Alô, alô Alô, alô Alô, Celinha Alô, Maria criou Alô, estou me sentindo uma madame É, peguei da minha patroa Era a dona Dirce Ela saiu, sei lá onde foi que essa vaca foi Mas então, menina Eu comprei umas rola É, aqueles passarinhos E agora estou criando rola Tem rola branca, tem rola preta Tem uma rola que tem a cabeça vermelha Menina, você precisa ver, é linda Não Para, Celinha Celinha, peraí, não Marcriada, não fala assim Vaca é o C Amiga, eu ligo pra contar umas coisas boas Vá pra puta que pariu Olha que marcriada Puta ruim é o C Puta sem ponto Me erre, não me liga mais Ai, que inferno Bastar Vaca